Música Tudo pelos fãs, né? Beleza, então mais um vídeo Mais um vídeo, amor? Dá boas-vindas pra galera Boas-vindas, galerinha Então vamos lá, mais um vídeo hoje Depois de uma semana corrida Não sei como foi a sua semana, eu espero que ela tenha sido Maravilhosa, porque hoje a gente vai falar De filme ruim, mas não de qualquer filme Nós vamos falar de adaptações ruins Adaptações de livros e adaptações De jogos, e é agora que você fecha a cara Porque você aí, amante dos livros Você deve falar, meu, jogo? Ele vai falar de jogo? Exatamente, nós vamos falar de jogos Porque jogos, meus amigos, não sei se vocês sabem Não é só tirinho ou pular na cabeça De tartaruga, também tem história Nesse negócio, então a gente vai falar dos jogos Que foram adaptados pro cinema e que foram Uma tragédia, mas sabe por que eu digo isso? Porque muita gente aí, eu sei que o pessoal gosta De desprezar um pouquinho o mundo dos joguinhos Mas eu até entendo Porque 10, 20 anos atrás A galera achava que era Era brinquedo Você ia numa loja de departamento Você ia encontrar na sessão de brinquedo Videogame, coisa e tal E ok, eu entendo Mas o tempo mudou Eu vou dar um exemplo muito claro Pra você que não tá tão habituado a esse universo Como as histórias estão tão entrelaçadas aos jogos Um exemplo muito claro disso Esse é um jogo que eu joguei não faz muito tempo Faz alguns aninhos A Nanda também jogou comigo Que é o Heavy Rain Da Quantic Dream Nesse jogo Assim como vários outros É um daqueles de escolha É que você vai acompanhando a história E vai tomando algumas decisões O personagem principal ali Ele teve o filho sequestrado Segura esse exemplo Ó a pressão Esse personagem teve o filho sequestrado E numa determinada ocasião O sequestrador mandou um bilhete pra ele Falou assim Cara, vai nesse galpão aqui Que eu tenho uma pista Sobre o desaparecimento do seu filho lá E daí o pai vai até lá Ele entra nesse galpão E dentro de uma sala Em cima de uma mesa Tem um outro bilhete Ou é um gravador Não me lembro bem E nesse bilhete Tá escrito assim Se você quer a próxima pista Pra saber sobre o seu filho Eu preciso que você arranque seu dedo Em qualquer filme Vamos dar um exemplo Jogos Mortais Você só vê o personagem arrancando o dedo Nesse aqui você tem a escolha De arrancar ou não o dedo A história vai continuar Independente da sua escolha Se você escolher não arrancar Você não vai ter a pista E talvez você não tenha um final feliz naquele jogo Ou se você arrancar Você vai ter de fato uma pista Pro que vai acontecer E encontrar o filho daquele personagem O que os jogos fizeram foi tirar do diretor Tirar do personagem a escolha e colocar na sua mão E isso é um avanço da arte É um avanço do entretenimento que a gente não tinha visto Nos últimos sei lá quantos anos Então pra vocês terem uma ideia em que pé estamos Mas nem tudo são flores E alguns desses jogos Com ou sem história Eles tiveram adaptações pro cinema E nem todas elas foram boas E hoje a gente vai falar de algumas delas E o primeiro jogo dessa lista maldita É um jogo que... Da década de 90 Um jogo maravilhoso Foi um concorrente ali de Resident Evil E aí nós estamos falando de Silent Hill Silent Hill é um jogo de survival horror E ele... Cara, foi um sucesso quando lançou Por conta da sua atmosfera Por conta da história E aí por conta da... Principalmente do suspense que tinha ali Diferente do Resident Evil Que tinha muito gore Era aquela pegada mais anos 80 O zumbi abrindo barriga dos caras Coisa e tal No Silent Hill você tinha um terror mais psicológico Você tinha um personagem que tava numa busca Todo aquele cenário claustrofóbico Mesmo que muita cena seja a céu aberto Você ainda se sentia preso Você não sabia pra onde ir Então o terror ali lembra muito Inclusive os livros do Lovecraft Porque algumas das criaturas que você via Desafiavam a imaginação Eram coisas fora da realidade Então... O grande trunfo inclusive do Silent Hill Sempre foi esse Eram essas criaturas que não faziam sentido no mundo real E lá naquela cidade destruída, abandonada Eles existiam E isso fazia com que o jogo ganhasse Um leque de opções absurdo E a gente via isso A gente tava controlando e vivendo aquela experiência Era um absurdo Quando anunciaram que teria adaptação pro cinema Não só a galera dos jogos Mas todo mundo que tinha pelo menos ouvido falar Ficou ansioso né Caralho, vamos ver esse filme O que que eles vão trazer pra gente Todo mundo queria ver aquelas coisas na tela E trouxeram o primeiro filme Eu não me lembro Faz muito tempo que eu já assisti Mas a Nanda disse que é fantástico E a galera meio que concorda O primeiro filme é muito bom Mas a gente tá falando do segundo filme O Silent Hill Revelação Revelation né E assim, eu assisti ele na época Foi em 2012 que lançou né Mas assim, faz tanto tempo Que eu já não me lembrar Eu lembro que tinha sido uma bomba né Muita gente tinha falado mal e tal Mas como fazia tanto tempo Que eu tinha assistido Eu resolvi assistir de novo E hoje, depois de 11 anos É assim cara Eu tenho pena Eu trago ele aqui Porque ele é um filme constrangedor Eu não gostaria de trazer um filme Tão ruim Ruim Tipo Super Mario Bros Por exemplo Que também é uma adaptação e é horroroso Eu não vou trazer um filme ruim assim E só Eu trago esse filme Porque ele é tão constrangedor Que chega a ser engraçado Então eu acho que vale a pena até assistir Porque você vai ver Eles tentando Chegando lá E não entregando nada Cara Eu acho que o maior defeito desse filme É o desenvolvimento dos personagens Porque o filme Ele é curto Acho que tem uma hora e quarenta Alguma coisa assim E em todo esse tempo Diferente do último O último também é curto O último que a gente vai conversar Mas esse aqui Ele não consegue fazer nada Logo no início Os dois personagens ali Os protagonistas Eles desenvolvem o início de um romance É a coisa mais horrorosa Que eu já vi na minha vida Aquilo é o verdadeiro terror O romance daqueles dois Porque eu não sei Os caras tem a mania De querer enfiar romance Onde não precisa Eu acho que esse é o problema Muito filme hoje Resolve fazer isso E ali não foi diferente E ficou muito ruim Mas pelo menos tem as criaturas As criaturas estão lá Por exemplo Aquele cara da cabeça de pirâmide Ele foi promovido A maquinista de circo De diversão Então as melhores cenas É dele E lá pro final Ele vai fechar Maravilhosamente Com uma batalha Entre dois chefões Que é ele Mais um bicho E o final do filme É isso É dois bichos brigando É uma coisa horrorosa Muito ruim Mas vale a pena Pela vergonha alheia Se você é um fã de The Office Você vai gostar Porque o negócio é triste Mas acaba sendo bom Por causa disso Então boa sorte Se você quiser assistir Mano Eu vou falar agora De uma adaptação de livro Tá Pra vocês aí Que gostam de livrinho Vocês não ficarem Com o ciúminho Da galera dos jogos Agora a gente vai falar De Percy Jackson E o ladrão de raios Eu acho que é até Uma injustiça Eu colocar esse filme aqui Por um motivo muito claro Eu fui pros livros Por conta desse filme Você sabia que esse filme Foi lançado no dia 12 de fevereiro? Sério? No meu aniversário Foi um presente Que eles me deram E assim Eu vou falar pra vocês O filme pode ter Um milhão de problemas Eu tenho mais problemas Inclusive com o segundo Porque o primeiro Porque se não fosse ele Eu nunca teria lido esse livro O livro mesmo Ele foi lançado em 2005 E eu nunca fui muito fã De literatura infantil juvenil Por exemplo Harry Potter mesmo Eu só fui ler Ano passado Cara Então tipo Como que eu ia ler Percy Jackson Então se não fosse aquele filme Eu não teria lido E o filme Ele é interessante Se você não leva o livro Em consideração Ele acaba sendo Um bom entretenimento Ele tem bastante ação Personagens são aquela coisa Meio esquisita Mas tipo Dá pra engolir Depois que você lê o livro Você entende Ah então Ok Eu entendo Porque as pessoas reclamam Mas assim Dá pra assistir Sabe aquele dia Que você não tem porra Nenhuma pra fazer Você tá de bobeira Aí de perna pro ar Cara faz uma pipoca Coloca esse filme Você vai dar uma risada Pelo menos Depois pega o livro E lê Porque o livro Sempre vai ser um pouquinho melhor Com algumas exceções Livro um pouco melhor Não é uma regra Tem um livro aí Que tem uns elfos Um anel Um negócio aí Que é meio bomba Depois a gente fala sobre isso Mano Mas eu gosto do Senhor dos Anéis Eu detesto duas torres O livro O um O Sociedade do Anéis É legal Eu gostei Eu relia Ele ficou melhor Mano Sabe o que o problema Do Senhor dos Anéis É que você tem que fazer força Pra gostar E agora a gente vai falar De um jogo Uma adaptação De um jogo Que é o rival Do Silent Hill Como eu já tinha dito Nós vamos falar De Resident Evil Cara Resident Evil Teve muita adaptação Recentemente Tiveram algumas horrorosas Da Netflix A galera Eu nem assisti Pra falar a verdade Porque eu já não tenho Muita paciência Desde aqueles filmes Com a Mila Jojovich É isso? Jovovich Com a Mila Jojovich É isso? Cara Desde esses filmes aí Eu já perdi a esperança Porque assim Eu entendo que Quando você vai adaptar Uma história Você vai fazer Com que essa história Funcione nessa outra mídia Você não vai Fazer um Ctrl C Ctrl V Até porque isso Nem faria muito sentido Se você só copiar Então pra que faz adaptação Cara Nem se chamaria adaptação Vai jogar o jogo Vai ler o livro Cara Então se você está adaptando Você quer Trazer aquela história Pra um novo público Que ainda não tinha acessado Anteriormente Mas aí você traz Algumas coisas novas Você aprofunda um pouco mais Só que assim Existem coisas que são pecados Quando você vai fazer uma adaptação E você zoar O conceito principal da história Já é sacanagem Passou do limite Resident Evil Quando ele lançou Era um jogo de terror Ele tinha toda uma atmosfera massa Era todo fechado dentro De uma mansão Ou de uma delegacia O 3 que abriu pra cidade Mas ainda tinha muitos espaços fechados E era um jogo que tinha um pacing mais lento Tinha toda uma investigação Você lia documentos Você conversava com outros personagens E era um clima de tensão Que ia do início ao fim E culminava depois Numa grande explosão Sempre o clichê do Resident Evil Então eram jogos que eram muito legais Cara, eu me lembro da época De juntar a galera E a gente Antigamente ia numa locadora Por exemplo Jogava jogos de dois Duas pessoas Por exemplo Street Fighter Só que cara Resident Evil fez uma coisa única Que era juntar uma galera Pra jogar um jogo De uma pessoa só Ficava todo mundo ali Tentando resolver os mistérios E tal Então é uma coisa única E quando os caras fizeram a adaptação A gente esperava Algo que remetesse a esse clima Mas não A gente tem ali Uma cópia de Matrix com zumbi Esse é o meu resumo Desses filmes Porque cara Você tem uma personagem Com super poder Você tem pirueta no ar Moto entrando na igreja Tem zumbi Doando em paraquedas Eu acho que quebra um pouco Aquele clima Você pode adorar Eu conheço um monte de gente Que adora Inclusive tem alguém aqui Que adora esses filmes Mas cara Pra mim Putz Eu esperava muito Que merda hein Cara Eu acho que É aquela coisa da administração Da expectativa né Cara Eu esperava muita coisa Desses filmes E daí putz Cara Quando entra o Nemesis E daí tem romance Romance com zumbi Não Aí não dá né mano Eu tenho Mano romance Não precisa Pelo amor de Deus Parem Pelo amor de Deus Só parem E agora Outra adaptação De livro Porque você já tava Ficando nervosinho Aí né cara Livro Vamos falar Do livro do King E nós vamos falar De cemitério maldito Ou cemitério Cemitério Não sei qual que foi o nome Dessa última adaptação Pra essa adaptação É a mais recente Que teve Dois mil e sei lá Dezenove Foda-se Não lembra Eu não tenho muito o que dizer Se você assistiu o vídeo anterior Você sabe todos os motivos Pelos quais eu amo essa história Você já sabe o motivo Desse livro Tá no meu top 10 Ou em qualquer top aí Que eu for fazer O cemitério sempre vai tá lá Porque ele é um livro Perfeito Tem os personagens incríveis Tem um desenvolvimento incrível Tem um ritmo Perfeito Ele encerra de uma maneira Justa Que leva tudo em consideração Ele não traz Nenhuma solução mágica Ele abraça a desgraça E vai com ela até o final E esse é cemitério O filme tentou fazer isso Mas cara Ele não tem nem 10% Do que o livro Tentou trazer E aquela adaptação Antiga maluca Que tem o King Como padre também Então assim cara É só uma tristeza Você termina E eu lembro Cara Quando eles foram Lançar esse cemitério Eles falaram que Cara Nós vamos fazer diferente Nós vamos fazer uma coisa nova Aqui e tal Pra dar um motivo Pra adaptar de novo E trouxeram Mudaram dois personagens De lugar E é isso Então não vale a pena Esse daí eu nem indico Cara Mas comente aí Se você gostou dessa adaptação Porque a galera costuma Mano O telefone do Sr. Harry A galera não gostou Sabe qual que é o problema De King mano A galera não entende Quando vai adaptar o King King não é um escritor De terror apenas Ele é um cara Que escreve muito Sobre drama Ele escreve muito Sobre suspense Então quando você vai Adaptar esse cara Pro cinema Nem sempre O ritmo dos livros Vai fazer muito sentido Na tela Então o que ele escolhe Em vez de eu colocar o drama E tem um monte de filme Drama da hora Cara Em vez de você adaptar A parte do drama Eles resolvem colocar Jump scare Em tudo que é lugar E mano Não funciona Fica raso Então o cemitério Ele também caiu Nesse erro E Não dá E pra encerrar É o mais injustiçado Dessa lista Porque assim Eu vou ser bem honesto Eu lembro de ter assistido Esse filme Um tempão atrás E ter achado ele Meio caidão Tá meio ruim Aquelas coisas assim Que você assiste E fica meio vergonha alheia Mas olha só que engraçado Eu gostei dessa merda Cara Muito bom Eles estão falando De Mortal Kombat Aquele Daquela musiquinha Muito louca Cara Mortal Kombat É uma obra Prima do cinema Ele só não ganhou Oscar Porque o Raiden Não pintou a sobrancelha De branco Cara Porque se tivesse feito isso Era Oscar O bagulho é bom Eu não sei o que ele Tá fazendo nessa lista Ele tem um probleminha Com algumas coreografias O ritmo Na minha opinião Ele cai um pouco Quando eles vão lá Pro submundo Quando o Reptile Aparece Puta cara Aquela cena Eu achei ela zoada Mas fora isso É um bom filme Cara Ele tem personagens Assim super engraçados Eu acho que ele Entendeu o seu lugar No mundo Muitos filmes Muitos livros Eles não entendem isso Eles querem ser Muito sérios Ou querem ser Comédia demais Ou quer ficar Enfiando romance E não precisa E cara Não Mortal Kombat Não caiu nesse erro Por exemplo Falando de romance Já que a gente falou Dos outros livros Dos outros filmes Aqui a gente tem Um leve aceno De romance Mas cara Eles nem perdem tempo Com isso Porque o que a galera Quer ver é porradaria Entendeu É isso que é da hora E ali o bagulho Mano As pessoas estão andando E começa a música do nada E daí é porrada Pra todo lado Tá ligado Isso é fantástico A atriz sonora É maravilhosa E eu acho que ela Merece assim Aplauso de uma multidão Porque é muito boa Outra coisa Muito da hora Nesse filme É as falas de impacto Do Shang Tsung Que é um puta vilão clássica Aquele cara que é mauzão Que fica encarando feio E fala Cara é fantástico É um puta vilão engraçado Também A única coisa ruim Nesse filme Cara São os defeitos Que lembra aqueles filmes Trash dos anos 80 Tem filme dos anos 70 Que é muito melhor Do que esse E esse daí Foi lançado tipo em 95 Mas assim Eu acho que dá pra perdoar Tem uma cena lá Que é super escrota Que eles estão dentro De um barco E dá pra ver a parede Do estúdio lá atrás Vou colocar aí Pra vocês verem Isso daí Puta É zoado Mas mano Você perdoa Porque justamente O filme Ele sabe que ele é zoado Ele é super baixa renda Então tá tudo bem Cara Eu coloquei esse filme aqui Porque eu jurava Que ele era uma bosta Eu lembro de ter achado ele zoado Mas aí eu resolvi Cometer o erro De assistir E agora eu perdi Meu argumento Cara Eu tô errado Então tá tudo bem Então acho que é isso Esse daí foi um vídeo rápido Ah, pera Pera Você deve estar se perguntando Mano, o que o Douglas Tá falando de filme e jogo aqui Tem um motivo pra isso Cara, tudo aqui é calculado Meu parceiro Você acha mesmo? Eu tô falando disso hoje Porque amanhã No dia No dia 15 de janeiro Do ano de 2023 Às 11 horas da noite Ou é às 10 Não me lembro Irá lançar o primeiro episódio Da adaptação de The Last of Us É por isso que nós trouxemos esse tema As expectativas estão altíssimas O negócio lançou Acho que pra crítica Lançou um pouquinho antes E teve 100% de aprovação Naquele Tomates Podres Cara, 100% de aprovação Tá ligado? Tá certo que crítico É sempre uma raça Meio esculhambada Mas assim Então as expectativas estão altas Assim que sair A gente vai vir aqui Conversar um pouco E vou dar minhas impressões Pra vocês Então eu acho que é isso Fechamos por hoje Foi um vídeo mais rapidinho Como toda semana eu falo Mas provavelmente deve estar Nos 14 minutos Mas não dei problema Então se inscrevam no canal Aí eu vou falar isso toda vez Porque se eu não falar Eu sei que vocês não fazem Mesmo falando não fazem Então você tem que falar Então se inscrevam no canal Curtam aí Pra ajudar no engajamento Compartilhem se quisessem Eu tô fazendo a minha parte Eu espero que você Como um grande amigo do coração Faça a sua também E acho que é isso Até a semana que vem, né amor? Isso Quarta-feira que vem Então estaremos aí Pra alegria do povo brasileiro A gente já não tem muita Então segue aí Um pouco de Douglas Nolê Toda semana Tchau, tchau Você tem que achar Um jeito de finalizar Não, valeu Tchau, tchau É isso aí Porra, porra